Há verá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar, sem ver a luz Sem chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e depois dançar Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e depois dançar Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem 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 Legenda Adriana Zanotto